Hoje Deus mandou pra falar com você Ele contemplou o que você passou Chegar a vir, mas escute a perfeição O teu sofrimento Ele vai por um fim A tua luta foi embora A tua vitória vai decretar O tempo da alvação passou O tempo da alvação passou Chegou 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 o tempo de cantar Me tornei, me tornei E Deus vai fazer Pra te exaltar Vamos sentar na mesa com você E vai se sentar no banquete que Deus preparou E vai olhar pra você E terão o que dizer Com Deus e o amor Como fez com o José Com você Deus vai fazer Como fez com o Mano viu Com você Deus vai fazer Como fez com o Davi Com você Deus vai fazer Como fez com o Mano viu Com você Deus vai fazer Como fez com o Mano viu Com você Deus vai fazer Eu fui a sua força grande E essa grande tempo Com você Deus vai fazer Ele vai fazer O que Deus vai fazer Ele vai fazer Aleluia a Deus Aleluia 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 O tempo da alvação passou O tempo da paz rei O tempo da paz rei Não acabou Chegou Chegou o tempo de cantar E todos querem ouvir o que Deus vai fazer pra te exaltar Vou tentar a mesa com você e participar do banquete que Deus preparou E vou olhar pra você e ter nada o que dizer e vamos ver o seu amor Como fez com José, com você Deus vai fazer Como fez com Davi, com você Deus vai fazer Como fez com o mistério, com você Deus vai fazer Como fez com o mistério, com você Deus vai fazer Como fez com o brilho, com você Deus vai fazer Como fez com o brilho, com você Deus vai fazer Como fez com o sidrack, com você Deus vai fazer Como fez com o brilho, com você Deus vai fazer Ele vai fazer Como fez com o brilho, com você Deus vai fazer